Bom dia, pessoal! Hoje, sexta-feira, dia 17 de junho de 2022, neste vídeo nós vamos falar sobre previsões astrológicas para o segundo semestre do ano. Agora o Sol entra no signo de câncer no dia 21 de junho e abre para nós o que no calendário civil corresponde ao segundo semestre do ano. Porém, a gente sabe que astrologicamente nós contamos o ano de uma forma diferente, porque o ano astrológico começa em março. Portanto, do ponto de vista astrológico, a entrada do Sol em câncer corresponde ao segundo trimestre do ano astrológico. E para nós, pelo calendário civil que conta a partir do dia 1º de janeiro, é entrada no segundo semestre. De qualquer forma, é um ponto de virada, é um ponto de virada tanto para o calendário civil quanto para o calendário astrológico, além do que é um momento em que o Sol faz o chamado ingresso num dos signos cardiais. Quais são os signos cardiais? São Ares, Câncer, Libre e Capricórnio. Por que eles são chamados assim? Porque eles são os signos que abrem as estações do ano, que dividem o ano em quatro partes. Então, nós vamos, do ponto de vista astrológico, entrar na segunda parte, do segundo quarto, vamos dizer assim, do ano astrológico que nós vamos vivenciar aqui, que para nós é o segundo semestre. Esses mapas de ingresso, eles são muito utilizados na astrologia mundial, que é aquela parte da astrologia, aquela vertente da astrologia que trabalha principalmente com previsões para o mundo, que fala dos países, da política, da economia, das questões militares. Então, nós vamos olhar hoje como será o mapa da entrada no signo de Câncer. E, evidentemente, beneficiam-se aí as pessoas que são cancerianas, principalmente aquelas que vão fazer aniversário cinco dias antes do dia 21 de junho e cinco dias depois do dia 21 de junho. Por quê? Porque os planetas vão estar, de uma certa forma, muito próximos de fazer algumas conjunções, oposições e quadraturas com seus planetas natais. E esse mapa vai dar uma tônica do que virá para o segundo semestre. Então, essa é uma das formas de a gente olhar um mapa desse período, desse segundo semestre, sabendo que será um semestre com bastante coisa acontecendo, porque logo entre julho e agosto nós vamos ter Júpiter fazendo movimento retrógrado e Urano fazendo movimento retrógrado. Os dois planetas do avanço social vão retrogradar em julho e agosto. Então, isso é bastante preocupante. Tudo que a gente puder fazer de avanços agora, porque depois as coisas vão ficar um pouco mais complicadas com a retrogradação desses dois planetas que trabalham com a ampliação da consciência. Além do que, nós vamos ter também dois eclipses, um eclipse solar no signo de escorpião, que acontece ali no finalzinho de outubro. E depois, logo no começo de novembro, nós temos um eclipse lunar que acontece no signo de touro. E para complicar ainda mais as coisas, a semana final, a semana do segundo turno das eleições aqui no Brasil, nós vamos ter não só esse eclipse em escorpião muito pesado, muito complicado, como vamos ter também a retrogradação do planeta Marte ali. E Marte, não são todos os ciclos em Marte que ele tem essa retrogradação. E quando ele retrograda, nós trazemos uma energia bastante perigosa também no ar. E também temos a retrogradação de Netuno, que já estará ali no finalzinho do signo de peixes, que tem a ver muito com a Casa 1 do Brasil. Então, é um período bastante nebuloso e complicado que nós vamos viver ali no finalzinho de outubro por conta dessas ativações. Mas, cada uma dessas ativações, nós vamos falar conforme vamos chegando próximos, como eu sempre falo, cada dia com sua agonia. Hoje, nós vamos dar uma olhada geral, e vale tanto para o Brasil quanto para o mundo todo, que eu vou falar aqui, porque é um mapa geral da entrada, do ingresso do sol em câncer, qual vai ser a tônica para esse período, principalmente dos meses que vão de junho, julho, agosto até setembro. Esse período, vamos dizer assim, não chega a ser o segundo semestre todinho, como eu coloquei no título, mas ele abre aí o segundo semestre para a gente, tá? Então, ele pega os próximos três meses aí. Bom, vamos lá, vamos analisar esse mapa. Acompanha aqui comigo. O ingresso do sol no signo de câncer, a zero grau de câncer, acontece no dia 21 de junho de 2022. Para nós aqui, do horário de Brasília, deste fuso horário aqui, acontece às 6 horas e 13 minutos, e como vocês veem, o sol está praticamente nascendo aqui no dia 21 de junho, quando acontece esse ingresso do sol no signo de câncer, tá? Isso daqui acontece poucas horas depois do sol ter feito uma lua minguante no finalzinho de peixes, uma lua minguante que vai cair em cima da estrela perigosíssima, chat, nós vamos fazer um vídeo sobre isso também, tá? Algumas horas antes da entrada desse do sol em câncer, ele faz essa conexão com essa estrela por meio da lua aqui, que vai estar batendo em cima dessa estrela maléfica, então é algo assim bastante complicado, mas vamos deixar para tratar disso num próximo vídeo, tá? O que chama atenção num primeiro momento é que a lua ao entrar no signo de ares, o sol entra no signo de câncer, então já mobiliza esse quadrado aqui. E um estélio em ares, então nós vamos ter o Júpiter, o Quirum e o Marte que já estão em ares, e depois temos a entrada da lua. Isso aqui, gente, já traz uma ênfase muito grande em tudo aquilo que ares representa, que é combate, impulsividade, pioneirismo também, atitude, né? Muitas vezes uma certa imprudência, né? Movimentos corajosos, tem a ver com a questão de guerra, porque é regido por Marte, então Marte vai estar sobre o comando dessa tropa toda aqui, tá? Então é uma energia muito forte. Para o momento brasileiro, quando acontece neste fuso horário, né? Que aí é só específico para o Brasil, tudo isso se congrega no meio do céu, na casa 10. Embates do poder. Vai ficar feio, gente. A briga vai piorar muito aqui no Brasil depois do dia 21 de junho, tá? Escrevam isso daí. A coisa vai ser violenta, violenta. Agressividade no ar, assim, dentro do campo do poder, da luta, da disputa pelo poder. A coisa vai ser baixaria, tá? Negócio complicado, pesado, por conta dessa disposição aqui, tá? Agora, esse é um dos aspectos que chama atenção aqui e que vai reger boa parte do período, até mais ou menos setembro, um pouquinho antes das eleições, tá? Então vai ser um período muito tenso. Nós vamos ter também aqui essa formação, que é um dedo de Deus, onde atravessa uma oposição aqui e fecha com esses dois cestis. Então a gente tem o que já é chamado aqui de bumerangue. É um dos nomes que se dá para essa formatação aqui, né? De bumerangue. E quem é o foco? O nó do sul em escorpião. Sombras do passado. Escorpião tem a ver com o lado sombrio, tem a ver com tudo aquilo que a gente carrega dentro de nós lá mal resolvido, nós carregamos dentro da gente mal resolvido, né? E tem a ver com o passado, que é o nó do sul, tá? O nó do sul tem a ver com as nossas sombras, com as coisas que nós carregamos mal resolvidas dentro da gente, e tanto individual quanto coletivamente. Então ele vai ser o foco. Então é como se o dedo de Deus estivesse apontando para a ferida mais profunda da humanidade, de cada um de nós nesse período. Então muita coisa ruim vai sair à luz do dia nesse período. E infelizmente, o processo de sombras vai se acelerar muito, porque somado com essa patota aqui em Ares, né? Com Marte, que é o próprio regente ou corregente de escorpião também, onde acontece a ponta do dedo de Deus, isso traz um movimento perigosíssimo, tá? Perigosíssimo de violência, de agressão. Escorpião está muito relacionado às milícias, está relacionado ao crime organizado. Então, gente, vai ser perigoso. Vai ser perigoso às vezes até sair na rua para fazer campanha eleitoral aqui no Brasil. E em outros lugares do mundo, porque essa configuração também pega o mundo e vai dar algum revés na questão envolvendo a guerra na Europa. Vai ter um revés envolvendo a guerra na Europa por conta dessa, porque vai ser apontado uma coisa que nós ainda não estamos sabendo. E vai vir à tona. É um fantasma que vem assombrar a Europa. A Europa vai sofrer esse fantasma aí complicado, perigoso, tá? Já temos o fantasma do nazismo reacendendo na Europa e vem mais coisas por aí, tá? Então, é uma situação bastante séria aqui. Agora, nós vamos estar também sobre a influência ainda desta quadratura T de Saturno com os nodos, tá? Ainda mais um Saturno retrógrado, cobrando a fatura do passado em direção ao destino da humanidade. Então, essas configurações todas que vocês estão vendo, elas endereçam para a questão do passado, remetem para um problema de violência. Pode ser que crimes do passado venham agora à tona revelação. Vão cavocar cadáveres aí, tá? Então, vão tirar da sepultura coisas que estão escondidas da humanidade. E coloca isso para o nível individual, significa que também algumas sepulturas do seu interior serão abertas e vão se exumar algumas questões que você jogou lá para debaixo e não quis saber de resolver, tá? Então, é um período aí de bastante cobrança do passado. Nem sempre é fácil, aliás, quase nunca é fácil quando você tem esse processo de exumação interior, né? Quando abrem lá uma tampa do caixão que você jogou lá para debaixo. Às vezes, lá na infância, você pregou esse caixão do Jason aí, né? Com sete pregos ali. E, de repente, a tampa levanta e sai lá o monstro lá de dentro, né? Que, às vezes, são coisas que nós tornamos superlativas quando éramos crianças ainda, né? Uma fala, um gesto do pai ou da mãe. Isso tudo fica purgando dentro da gente. E aí, isso são as coisas com as quais nós vamos ter que lidar, principalmente nesse período a partir de junho, julho, agosto e setembro, tá? Porque esse mapa se refere a esse período que, para nós, aqui, é a estação de inverno. Para o hemisfério norte, é a estação do verão. E, do ponto de vista do coletivo, isso vai mexer muito com tudo que nós desenvolvemos e que está também colocado em segredo na humanidade. principalmente coisas criminosas que vão vir à luz do dia e que vão assombrar, vão causar sombra nas pessoas, né? Então, vamos aguardar esses acontecimentos. Depois, conforme o andar da carruagem, né? A gente vai trazendo aí os novos aspectos que nós vamos viver ao longo desse período. Mas temos essa fase complicada e, depois, a virada de outubro para novembro, onde também nós temos dois eclipses poderosos e a retrogradação de dois planetas que vão mexer muito, principalmente aqui com a política brasileira. Então, vamos segurar o fôlego aí, gente, porque a montanha-russa, quando chega, sabe, naquele ponto, assim, que você sabe que ela vai desabar, né? E você já vai saber que vai dar frio na barriga, ânsia de vômito, né? Então, é nesse momento que nós estamos chegando, tá? Se prepare, afivela o cinto, né? Tenha certeza que você está bem seguro aí, porque a montanha-russa vai trazer grandes emoções para este segundo semestre. Recato a data, se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixe aí o seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu aqui, vai lá no botãozinho do inscreva, se aperta até para ser inscrito. E também ative o sininho, assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.